E aí Gui Funk Santos, tá mostrão, hein? Ai, que delícia O jeito que tu coloca a língua na minha pica Ai, que delícia O jeito que tu coloca a língua na minha pica Tu vai sentar na denga, tu vai quicar Na denga, tu vai mamar Na denga, tu vai quicar Na denga, tu vai mamar Na denga, vai É só uma entrada, o Pedrigue vai botar Vai, é só uma entrada, o Pedrigue vai botar Vai, é só uma entrada, o Pedrigue vai botar E aí Gui Funk Santos, tá mostrão, hein? Ai, que delícia O jeito que tu coloca a língua na minha pica Ai, que delícia O jeito que tu coloca a língua na minha pica Tu vai sentar na denga, tu vai quicar Na denga, tu vai mamar Na denga, tu vai quicar Na denga, tu vai mamar Na denga, vai É só uma entrada, o Pedrigue vai botar É só uma entrada, o Pedrigue vai botar É só uma entrada, o Pedrigue vai botar